Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Neste tutorial vou mostrar como fazer este saquinho ecológico com o objetivo de usar menos plásticos e protegendo o nosso planeta. Este saco, além de ser ecológico, é também reutilizável e é ideal para ir às compras para fruta ou legumes e pode colocar variedades de fruta e legumes no mesmo saco. É muito fácil de fazer e rápido. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações e não se esqueça de partilhar com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ao passo a passo? Eu vou ensinar a fazer este saquinho, mas a partir daqui podem fazer qualquer tamanho. Para fazer o saquinho é necessário este tecido que parece uma rede. E as medidas necessárias são 56 por 35 de altura. Fio à vossa escolha, alfinete bebê, alfinetes normais, fita métrica ou régua, tesoura, isto é opcional, uma mola de fecho e máquina de costura. Depois de cortar, vou dobrar direito com direito. Do lado que está aberto, vou medir de cima para baixo 6 cm e marcar com o alfinete. Vou alfinetar o resto. Agora vou à máquina de costura. Vou iniciar aqui a costura rematando. Continuo por aqui até aqui e remato novamente. E com a largura do calcador de máquina. Antes de iniciar a costura, vocês têm que alargar o ponto para o número 4. Já está cozido. Agora vou a esta parte aqui de cima e vou colocar para dentro mais ou menos 1 cm. Vou alfinetar. Deste lado vou fazer igual. Colocar também 1 cm para dentro. E vou à máquina de costura e vou cozer aqui, rematando o início e fim. E aqui também. Inicio aqui, rematando e termino ali também rematando. Eu vou cozer. Já cozi dos dois lados, assim. Agora, esta parte de cima vou dobrar 1 cm. E vou dobrar novamente até baixo. Eu vou fazer aqui para vocês verem melhor. Dobro 1 cm. E depois dobro novamente até baixo, até esta abertura. Assim. E vou alfinetar. Deste lado vai ser igual. Dobro 1 cm. E agora dobro novamente até baixo. Vou alfinetar. E agora vou dobrar o restante do saco. Depois de estar todo dobrado e alfinetado, vou à máquina de costura. Vou iniciar aqui rematando. Percorro por aqui e termino aqui rematando. Já cozi em toda a volta, como vocês podem ver. Agora vou virar o saco do direito. Com o alfinete e o fio. Vamos botar aqui no fio dobrado. E vou enfiar. O fio, eu dou a volta toda e deixo ficar aqui, das pontas daqui para aqui, mais 8 cm. Aqui ou dou um nó, ou então, esta molinha, eu ao apertar tenho que meter lá dentro os fios. Neste caso são os dois. Dou agora aqui um nó. Vou abrir. Está pronto. Podem comprar várias qualidades de fruta e colocar no mesmo saquinho. Vocês podem levar. Depois de usar, dobram. Fica assim. Como viram, é muito fácil de fazer e espero que tenham gostado. Não se esqueçam de partilhar com os amigos que ajudam a crescer o canal. E muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos. E até a próxima. Tchau, tchau.